Música 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 Sabe do calendário Música 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 Tentarei a estrela do céu Sabe por cadê a morte do fim Tentarei a areia do mar E a estrela do mar Será que pode se imaginar Por aquilo que você merece O que me levanta é o ar O que me levanta será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que me perdi por hoje Ouvirei de sua louca te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que me perdi por hoje Ouvirei de sua louca te abençoarei Ouvirei de sua louca te abençoarei Ouvirei de sua louca te abençoarei